Oi gente Deixa eu ajustar a luz aqui Ó Aqui Negócio, eu não tenho dinheiro Mas eu quero usar o meu celular assim Aqui é uma placa solar que fica atrás do celular Entendeu? Aí esse daqui Carrega essas duas baterias aqui Que vão ficar Que vão vir pro celular Pra você poder fazer coisas com o celular Aí vai ter duas baterias aqui É pra quando acabar o sol Porque esse daqui não vai ter mais Entendeu? Aí essas duas baterias aqui São tipo pra você Carregar o seu Pra você usar o celular Tipo quando não tem luz E esse daqui É um plug Que esse daqui também funciona pra Como que é? Pro celular Pra carregador normal Por favor gente Marque a Samsung ou Apple Nesse vídeo Porque eu quero muito isso Tá bom? Tchau 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 Tchau